Olá, meus biancos! Tudo bem com vocês? Hoje eu quero vir falar sobre corte e dobra de aço. Você sabe o que é corte e dobra de aço? Não? Quais as vantagens de se optar por corte e dobra de barra de aço? Fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudinho. Mas antes, como de costume, vai deixando o seu joinha bem gostoso, se inscreva no meu canal e bora lá cortar e dobrar. Vem com a Bia! Vem com a Bia! Já tem um vídeo em que eu estava somente conferindo os desenhos de corte e dobra. Se você não viu esse vídeo, clica aqui no card que está aparecendo na sua tela agora. Optar pelo aço cortado e dobrado é viável em suma maioria dos casos, mesmo em obras pequenas. Levar o material para a obra pronto simplifica o processo construtivo e apresenta muitas vantagens de tal forma que até mesmo as barras longitudinais dos pilares são preparadas em fábrica, principalmente em função para não haver perda na produção. Por exemplo, digamos que precisamos de 4 cortes de barras longitudinais para formar um pilares, com um tamanho de 2,80 metros para cada corte. Quer dizer, temos 2,80 vezes 4 que dá um total de 11,20 metros. Já que cada barra reta vem em tamanho de 12 metros, esses 80 que sobra vira sucata. Já que dificilmente será reaproveitado, olha quanto desperdício. Pelo método de corte e dobra, a obra não paga esses 80 centímetros que sobrou. Paga 11,20 metros de aço e nesse caso tem zero de desperdício. Hoje em dia, não optar por usar corte e dobra é inimaginável. Os engenheiros calculam o corpo de 10% de economia utilizando corte e dobra. Aqui nessa obra, dificilmente opta pelas peças montadas de fábrica. Os próprios armadores é quem faz essas armações. Pois como vocês já viram em outros vídeos que a viga é monstruosa, o negócio é montar no local mesmo. Outra de um pequeno corte e casa-serra opta por receber vigas e pilares já montados, pois é bem mais vantajoso. Meus biancos, vocês sabem como se dá esse processo de vir os aços cortados e dobrados de fábrica? Quando estão prontas, a fábrica manda carretas e caminhões com vigas e estribos cortadas e dobradas. E também barras longe dos ginásios dos pilares. Elas vêm etiquetadas para quando os armadores for descarregar no caminhão, eles não se atrapalharam. Essas etiquetas são como a certidão de nascimento de uma pessoa. Elas indicam o pavimento, o formato e até a bitola. Aqui nessa obra, além das bitolas de 25, que é a famosa polegada, temos essas daqui de 32. Dobrar isso manualmente não seria nada fácil. Agora no processo de corte e dobra, a engenharia tem que tomar cuidado com alterações no projeto. Para que seja informado, antes que seja processado, as peças corte e dobra na fábrica. Evitando assim desperdício de aço. Meus biancos, para vocês que não sabem o que é barra longitudinais, são essas barras de pilar como essas daqui. E aí meus biancos, o que vocês acharam dessas informações? Se você for construir agora, vocês já sabem optar na hora de escolher aço em barra reta ou corte e dobra. Espero ter ajudado vocês com essas informações. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Vai deixando muito like, compartilha para os amigos e para a família. Beijos, até a próxima! Beijos, até a próxima!